Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, presentão liberado aí no Playstation 4. Informações de um jogão que pode vir aí pela Epic Games, jogo misterioso e promoções até 40 reais. E antes de mostrar todas essas notícias e novidades aqui, deixa aquela força de sempre deixando seu like, se inscrevendo no canal. Principalmente se você ainda não é inscrito, compartilha com a galera e não esquece, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Então, bora lá pro vídeo. E primeiramente aqui galera, mostrando pra vocês um presentão que eu acabei de receber aqui, que eu tô fazendo esse vídeo no dia, deixa eu olhar aqui, no dia 26 e tô postando no dia 27. E acabei de receber aqui e vou mostrar pra vocês presente aqui do Days of Plays que eu acabei de receber. E como vocês sabem, nesse evento aqui do Days of Plays tem vários prêmios pra vocês receberem e seguirem também todas as etapas. Então se você não sabe, é a comunidade inteira aí da Playstation, ou seja, o mundo todo. Se você não recebeu ainda, você vai receber este prêmio, mas vou mostrar aqui os detalhes pra vocês. A fase 1 já foi concluída e a fase 2 tá nessas etapas ainda. Que a meta aqui pra você receber os outros prêmios é chegar a 2,2 milhões e 900 de metas, jogadores jogados, né? Então tá 796.297 pra segunda meta, né? Pra segunda fase ainda não foi concluída. E aqui o total de troféus que está 2 milhões ainda, que a meta é 8 milhões e 500. Então ainda não chegamos à meta da fase 2, mas pouco a pouco vai ser concluído e todo mundo vai receber esses prêmios também. A fase 1 que já foi concluída, a fase 2 que está em processo e depois a fase 3. E mostrando exclusivamente aqui pra vocês, vou abrir aqui nas notificações pra ver se realmente é os prêmios da fase 1. Vou abrir aqui. Ó, Playstation Player Celebration, seu prêmio do estágio 1. Aqui tá estágio 1. Vamos abrir aqui e conferir. Ó, obrigado por nos ajudar a alcançar as metas do estágio 1 do Playstation Player Celebration. Resgate seu prêmio exclusivo na Playstation Store, utilizando o código do VALT abaixo. Marcando X pra resgatar. E aqui, já resgatei. Não adianta identar esse código, porque esse código aqui eu já resgatei. Beleza? Então não adianta vocês digitarem também. Então confirmar. Aqui, Days of Play 2021, estágio 1 e o bando aqui. Vamos ver. O que serão esses aqui, ó. Ah, então, ó, o avatar e o tema. Vamos aqui colocar o avatar e o tema também. Pronto, vamos baixar o tema e vamos conferir esse tema pra ver se é um tema legal. Vamos lá. Ó, aqui já coloquei o avatar, como vocês podem ver aqui no meu perfil. É um avatarzinho simples e até interessante ao mesmo tempo. Bem bacaninha. Agora, vou colocar aqui o tema. Vamos lá colocar o tema. Como vocês podem ver, né, está o tema aqui do Ghost of Tushim. Pra mim, é um dos melhores, o mais bonito que eu acho. Vou colocar aqui, tema Days of Play. Ó, tem um somzinho. Tem uma musiquinha, velho. Bonito, viu? Nossa, eu adoro o tema dinâmico. Caraca, velho. Gostei demais. Ó, vamos ver aqui o que aparece aqui. Que da hora, velho. Eu adoro o tema dinâmico, velho. Principalmente exclusivos da Playstation. E também mostrando com exclusividade aqui pra vocês, hein, galera. Se você não recebeu aí ainda, comente aí embaixo. Eu acabei de receber as notificações aqui. A notificação, né, o vídeo está sendo gravado aqui 10 horas da noite. Vou postar aqui no outro dia pra vocês. Dia 27. Então, como vocês podem ver aí agora. Bem legal, gostei. Se vocês não receberam ainda, comente aí embaixo. Se você também recebeu, comente aí também. Eu gostei. Gostei do somzinho aqui. Bem maneirinho. Gostei. Agora indo para o jogo misterioso aqui da Epic Games. Temos uma notícia muito boa aqui no site. Que eu vou deixar o site aí na descrição pra vocês. Que tem um jogão que pode vir aí agora, né. Pode vir... Esse vídeo eu estou postando 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. E vai ser liberado o jogo misterioso a partir da Meidia. Então, Meidia, vocês fiquem ligados. Que vai aparecer um jogo misterioso. E nesse site aqui, está mostrando que esse jogo misterioso pode ser o Red Dead Redemption 2. E como vocês podem ver aqui, Red Dead Redemption 2. A Epic Games vai revelar mais um grande jogo grátis. Depois do NBA 2K21, a Epic Games só é preparada para revelar mais um grande jogo misterioso para os fãs e jogadores da loja. Então, está aqui falando do Red Dead Redemption 2, que afinal, de contas, NBA 2K e GTA 5 foram oferecidos no passado. E esses três tiros são todos da Take-Two. Então, pode vir o Red Dead Redemption 2 pelo fato de a Epic Games já ter entregado o GTA 5. E também entregou o NBA 2K21 aí no outro jogo anterior. Então, tudo é possível pelo fato dos dois games serem da mesma empresa. Mas, galera, eu acho que Red Dead Redemption não vai vir, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está na promoção. Como vocês podem ver aqui. Ele está na promoção de R$ 239 por R$ 160. Não é um preço barato, mas está na oferta. Então, não costuma entregar jogos que estão na oferta. Pode entregar? Pode, mas eu acho bastante difícil. Eu acho que pode entregar o Days Gone. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Days Gone. Além do Days Gone ter dado de graça aí na Plus, ele não está na promoção. Minha opinião, galera. Eu acho que o Days Gone pode ser adicionado aí na Epic Games. Claro que muita gente fala, ah, mas, Bruno, o Days Gone foi adicionado recentemente aí no PC. Mas, muitos jogos recentes são dados grátis aí também. Principalmente no PlayStation 5. Assim que o jogo é lançado, está entregando gratuitamente aí na PlayStation Plus. Essa é a minha opinião. Eu acho que pode vir Days Gone. Mas, não sei se vai vir Red Dead Redemption 2. Se vir Red Dead Redemption 2, melhor ainda, né? E vai ser espetacular, né? Aí, com certeza, a Epic Games vai até travar. Igual foi na época que GTA V estava de graça nesse serviço da Epic Games. E agora, indo para as promoções até R$40,00, temos promoções muito boas aí também do Days of Plays, que eu mostrei ontem aqui para vocês da promoção que tinha disponibilizado aí, promoção nova do Days of Plays. Muitos jogos legais. Vou deixar o card aí também em cima para vocês clicarem, que tem muita coisa boa. E nessa promoção de R$40,00, temos aqui o Mortal Kombat XL por R$35,99, com 70% de desconto. Titanfall 2, edição estandarte, por R$19,90. Temos também a edição mais completa, por R$23,79. Naruto Chiboruto Snobstrike, por R$37,48. O Naruto Shippuden Ultimate New Storm 4, por R$37,49. Vale a pena pegar os dois Naruto, tanto o Chiboruto quanto esse também. Tanto faz. O Dragon Ball FighterZ, R$37,48. Muito bom também esse preço. Battlefield 1, R$15,79 apenas. Doom, o primeiro Doom aqui, R$21,45, com 70%. Sniper Elite 4, R$31,99. O Nível 2, R$15,37 apenas. E o Dead Slides Definitive Collection, por R$23,98. Então, jogos bem baratos, jogos muito bons, preços bacanas e jogos também excelentes. Claro que eu mostrei na promoção de ontem, que tem muita promoção insana também. Vale a pena você conferir. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês, galera. Esses jogos aí, nessa promoção. Presentão aí do Days of Play, se você recebeu, comente aí embaixo também. Se você não recebeu, comente aí, porque eu recebi. Tema bem legal. Um avatarzinho também para você colocar aí no seu perfil. E esse jogo misterioso, esse jogão misterioso aí, Red Dead Redemption 2, que está sendo mencionado para ser adicionado aí na Epic Games. Meio dia aí. Fiquem atentos para vocês verem qual jogo vai ser adicionado. E me falem aí nos comentários também, beleza? E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí